E destrói o coração e destrói o medo do ser humano A droga tá pra todos aqueles que o sistema impõe pra nós Isso é controle de população E ele foi um entre mil que na cara a noite Deixou saudades, deixou sentimentos Mas por que tem que ser assim? Mas por que tem que ser assim? Mas o som tá breu de peito aplique, firmou Adriano com ciência humana, banca forte, morô Hip hop de periferia, periferia CH com sistema na mira E já aprendi, eu estou com saudade do meu mano Em uma noite dessas ele apareceu no meu sonho Com um ar diferente, parecia estar contente Com seu novo lar, com seu novo lar Que pena que ele se foi em uma outra noite dessa Quando eu me lembro dessa noite o sentimento se quebra Quando a notícia chegou lá em casa Todos choraram simplesmente Com o mal na garganta Sede de vingança Ei, aplica a vingança, o pecado, o pecado é o medo da morte A morte é a vingança que de surpresa dá o morte E ele foi um entre mil Que naquela noite levou o morte da vida É triste pra família Mas eu no seu lugar não me culparia Pois agindo assim Não ajudaria em nada E na sua casa alguém precisa de um incentivo É com você amigo É com você amigo Eu sei que não é fácil Mas temos que nos acostumar E não nos culpar Dos fatos ocorridos Contrariar o destino Além do mais há muito tempo Que ele partiu desse mundo Flutuava no escuro E que Deus o tenha em um bom lugar E aonde quer que ele esteja Eu espero que ele esteja Com a paz que eu sempre sonhei Com a paz que eu sempre sonhei Como ele foram vários Eu sei Mas não acreditei Talvez eu fracassei No apoio que deu O craque foi mais forte que as boas palavras Conselho demais Mas os amigos não levam a ler ou nada Ele não nos escutou Fracassou No apoio não bastou E o craque superou Dominou seu cérebro E o porquê disso tudo eu quero E o porquê disso tudo eu quero Me fala, me fala, me fala Por que, por que tem que ser assim? Mas por que tem que ser assim? Por que tem que ser assim? Me fala, me fala, me fala Por que tem que ser assim? Mas por que tem que ser assim? Por que tem que ser assim? A lembrança do passado nos torna uma penitência É que quando lembramos das vítimas Das balas perdidas, do crack, da cocaína É da inocência das pessoas que moram na periferia Por ter o dia marcado, é ter a noite perdida Doitia aos planos de furto que nos rodeiam É o destúrbio mental, a morte cerebral É o desaparecer do ser humano São pessoas boas que estão se transformando Em pessoas más Não posso acreditar Que se deixou levar O ponte que pelo crack Está dominado Foram 26 anos perdidos Em poucas horas E pelo crack você ignoreu a sua própria vitória Ei cara Quando eu me lembro das suas palavras Dos seus planos de vida Das nossas ideias trocadas Das leites de sorriso e das baladas Geladas E que comigo você se preocupava Você me dizia pra não entrar nas paradas erradas Que me afastasse das drogas e das armas Que era uma jogada macabra Que eu monto pro time Nosso é escuro E que não era futuro pra mim Pra eu seguir seus conselhos E dar os seus caminhos Porque onde morreram as rosas Ficaram os espinhos E quem não tem bom aliado Eu tá sempre sozinho Pra não ser queimar de arquivo Pra não ser queimar de arquivo E eu fiz seus conselhos Mas você fracassou É uma balada gelada O crack te dominou E os seus planos de vida Você ignorou Dizendo que o crack superou Suas palavras E na noite eu andava como uma alma Penada E no meio de campo Com muitos outros faziam A partida jogada macabra A noite passava E a saudade das pessoas Provocam as lágrimas Me fala, me fala, me fala Fala, me fala Porque tem que ser assim Faz por mim Será que o senhor Assumiu a minha Que ser assim Me fala, me fala, me fala Fala, me fala Porque tem que ser assim Mas por que Esse senhor Assumiu a minha Assumiu a minha Porque tem que ser assim Ei, mano Por essa fase da vida Todo mundo tem que passar Mas por que A morte Faz parte da vida E eu facilitei a minha E o destino Não escondeu por parte E as perguntas que me faço Se referem a você Eu não entendo por que Você opinou por esse lado da vida Sua família chora Sua morte A saudade bate forte O destino te estourou O bote É foda a saudade, cara Às vezes na madrugada Me lembro das baladas Das ideias do rastro de lágrimas Que corriam De preocupação Deu com o outro É conviver dos nossos outros irmãos Você se lembra, cara E as nossas ideias Somente em mágoas passadas E os conselhos que você me dava Por ter vivido tal experiência Não lhe cabia esse tipo de convivência Por isso o motivo da sua morte Pra mim não foi convincente Usei demais nariz e a boca Você esqueceu da mente Infelizmente Naquela madrugada Você no canto da sala A sua hora chegava A morte se aproximava Entre nós para sempre Ela o levava Viagem é viagem Tem que ser Pra muitos um craque é uma viagem Mas pro consciência humana não E pra aqueles que são conscientes também não E eu creio que não Mas porque tem que ser Reflexão Lembra daqueles que se foram Mas não quero que se esteja em paz Mas por que tem que ser Assim Não sabe fumar no Félix É que se foi, certo? Baixado Só vem se Deus de tempo Não é legal você ficar se martirizando O tempo vai passando e eu estou ligado Que é foda Mas a gente suporta É você e os que ficaram É que nos importam Ele é mais desse mundo Não é mais Ele morreu Infelizmente Esse foi O destino que ele escolheu Fora de tudo Em um outro mundo Deixou o subúrbio Acabou o consumo É com vocês e não Me fala, me fala, me fala Porque tem que ser assim Mas porque tem que ser assim Porque tem que ser assim Me fala, me fala, me fala Me fala, me fala, me fala Porque tem que ser assim